E aí galera, aqui quem fala é o Widdleston Games, esquece meu canal, ih vamos girar tá vindo, bom galera, eu gostei tanto da série A Fábrica, eu pensei em voltar com ela, do Roblox, eu pentei voltar com ela com, só que com a do Capitão Mano, Deixa eu ver, 170 de dinheiro, vou precisar de 160, é o máximo que eu possa, aqui colocar mais um aqui, eu vou fazer o Capitão América, E olha que hoje o jogo tá dando umas bugadinhas, não sei se no vídeo vai aparecer, mas tomara que não apareça, parece, 375 que eu vou precisar, 390, vamos procurar mais um aqui, 800 de dinheiro né gente, vamos começar protegendo, começar protegendo, E assim o dinheiro, a gente vai ter mais grana do suficiente, Precisa de 700 de dinheiro aqui né, O ruim de Roblox é de pegar o dinheiro, Começar colocando aqui o mundo né, Colocar proteção, 1500, Mas também quero ter uma boa quantidade de dinheiro, 600, 650, Precisa de um, Queria fazer o do, Se tivesse um homem de ferro né, Queria muito fazer, Outro aqui, Outro aqui, Ah deu, Vamos ter dinheiro, Precisar de 1500 aqui de dinheiro gente, Só hoje já tô, já pedindo 7 solicitações amizade, Que eles gostam do seu dinheiro, Mas não escreve, 1500, 1500, Aqui pronto, Tá com proteção, Aqui, Porque eu acho que pode cansar, Aí aqui, Já tá sem ó, Isso aqui vem que a pessoa entra, Mas como eu não quero, Ai travou, Ah não velho, Isso aqui ó, Ô moço, Fala sério ó, Ai, Por que que eu fui fazer, Ai, Aí, Pronto, Proteção, 1500, De novo, Deixa eu terminar, 2500 que eu vou precisar, De 1250, Fazer meu dinheiro aqui, Colocando, Fazer meu dinheiro aqui, Colocando, Fazer meu dinheiro aqui, Ah, Quem desativou, Tá ativado? Tá, Vou precisar de 2500, 2500, Nossa, eu pensei que tinha construído o teto, E eu falei, Nossa, foi rápido, Construiu o teto, Nossa, Zero de dinheiro, Que, Que, Que esbugar, que tá dando aqui no meu jogo aqui. Precisa de 3.000 no máximo, então 5.000 tá bom. 5.000, eu vou pegar 5.000. Vou dar umas voltas aqui na rua né, que a gente também tem que distrair. Epa, tem outra coisa aqui também eu posso fazer com isso. Aí 250. Eu já vou ir começando, construindo já um poder. Esse é o escudo do Capitão América. O que será que ele vai batendo? Ah, ele vai batendo. Quando eu tiver o poder dele, ele vai ser fora, né? 2.000. Vamos bater em alguém com isso. Ah, olha eu aqui velho, nossa, segurando o negócio. O que será que esse cara tá fazendo? Esse aqui é o Superman, ó. É o Spider-Man. Superman. Ainda tentando descobrir pra que é aquilo lá, ó. É ali que é a gente. Olha que ele ainda nem colocou telhado na casa dele. Dá pra gente roubar umas coisinhas lá, mas é bem pouco. 4.700. Vou precisar de... Volver... Já vou... Começando pra agora. Tem... 5.500. Será que a gente consegue? É claro velho, é claro. Ah, depois eu vou ter que pegar uma pistola. O dinheiro tá saindo bem pouco aqui, ó. Tem que consertar isso. Vim uns 5.000 de uma vez. Vamos colocar um teto aqui na casa da gente rápido. Mas não colocou o teto ainda não. Nossa velho que roladeira. Tem uns 3.000 aqui. Já são meio-dia e 34. 1.15 eu tenho que sair. E o vídeo fica por aqui, galera. E tchau! Fui!